Operações de resgate em locais de difícil acesso como na caverna da Tailândia, onde os meninos e seu treinador ficaram presos, exige das equipes rigoroso treinamento físico e psicológico. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que também recebe esse treinamento, explicou para a nossa equipe como o procedimento acontece. Um passeio que virou drama. No dia 23 de junho, meninos e o seu técnico de futebol desapareceram em uma caverna na Tailândia. A notícia ganhou repercussão mundial e levou mergulhadores de diversos lugares do mundo a se voluntariar. A caverna surpreendeu pelo difícil acesso. Sempre realizar essas visitações, essas incursões, através de um profissional habilitado, de um guia que conheça essas cavidades naturais para que essa atividade turística seja com o máximo de segurança possível. Nos últimos dias, o mundo voltou a olhar para uma equipe de futebol formada por 12 meninos e o seu treinador, que ficaram presos numa caverna. Essa história teve um final feliz graças a uma equipe competente. O estado de Minas Gerais possui um grande número de cavernas e, por isso, suas equipes de salvamento recebem um treinamento específico. No estado de Minas Gerais, nós temos mais de 6 mil cavernas, que é aproximadamente 38% do total das cavidades naturais no Brasil. Nos últimos anos, o Corpo de Bombeiros de Minas efetou o treinamento de 686 bombeiros militares para a atividade e operação dentro de cavernas. Já ocorreram no Brasil operações de resgate em cavernas. Muitas dessas capacitações são feitas no exterior. Esse desenvolvimento de um grupo de socorro em caverna, ele começou a partir de um acidente que aconteceu em Goiás. Então, tinha um espelhólogo francês, ele estava numa expedição bem grande, com os espelhólogos de todo o Brasil. Infelizmente, teve um acidente fatal. E a partir disso foi em 94, 1994, e a partir daí começaram os treinamentos aqui no Brasil. Recebemos alguns treinamentos no Brasil e também na França. A equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realiza treinamento em locais remotos, como cavernas ou grutas, incluindo operações de mergulho. Vale ressaltar ao visitante que é preciso tomar medidas preventivas. O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais orienta a toda a população que for executar atividades externas, sempre avisarem algum familiar ou algum amigo o horário que vai sair, para onde que vai e qual o horário que vai retornar. Apesar de não saberem se encontrariam os meninos com vida, a bravura dos mergulhadores renovou os ânimos. Nenhum deles se considera herói, mas a gratidão do povo tailandês lhes rendeu homenagem no dia de ontem. Seja na Tailândia ou em qualquer lugar do mundo, a coragem aliada à competência é mais que uma missão, é uma vocação.